Você com certeza conhece o Michael Jackson, o famoso rei do pop. Com seu estilo musical, ele revolucionou o mundo da música e é um dos maiores ícones musicais de todos os tempos. A Turma da Mônica já fez diversas homenagens a ele. Vamos conferir nesse vídeo algumas delas. Por isso, aumenta o volume, deixa o gostei aí embaixo, prepara a pipoca e conheça as melhores referências ao Michael Jackson na Turma da Mônica. Uma das primeiras homenagens aconteceu na edição 175 da Mônica, na história Quem é Bom no Break. Nela, Mônica e Cebolinha decidem disputar quem é o melhor para dançar break. Mônica começa fazendo o famoso moonwalk do Michael e o Cebolinha faz um giro de costas e assim eles vão fazendo diversas danças aleatórias até que a Mônica chega à conclusão de que eles precisam de um juiz imparcial para decidir quem é o melhor no break. Assim, no final da história, ela diz para a pessoa que achou que ela está convencida de que ele é o melhor no break. Não poderia ser ninguém menos do que o nosso querido Michael. Essa já foi citada no primeiro vídeo de referências musicais, mas vale contar novamente. Ela se chama Dançando na Selva e foi publicada na edição 151 do Chico Bento. Nela, uma pantera negra está dançando no meio da selva e o papacapim, junto com outros animais, assistem toda a sua performance. Inclusive, um papagaio coloca mais vagalumes para iluminar a pantera e ela fecha a dança cantando Black or White. Black or White Depois dos aplausos, a pantera vai embora e alguém diz é aquele dançarino. Então, ela se transforma no Michael Jackson no final. Uma clara referência ao clipe em que uma pantera negra se transforma no Michael. Uma história linda com desenhos e artes finais impecáveis. Tem outra divertidíssima história do Cascão chamada Ele é um Show, onde ele assiste aos shows do Michael Jackson na TV e resolve virar showman também, no caso, showboy. Mas não dá muito certo e ele vira o showboy. Até no Chico Bento, nosso rei do pop já apareceu. Isso aconteceu na história Michael Jacka, publicada na edição 28 dele na Globo. Nessa história, o Chico está junto com a Rosinha quando aparece uma estrela cadente e ele pede que ela faça um pedido. Então, o Chico vira o Michael Jackson e fica indignado com aquilo. A Rosinha ainda pergunta O que você tem contra o Michael Jackson? Ele é o maior pão de ló, tá bom? E olha que ele está para fazer outra prática. Não demora muito e o empresário vê o Michael por ali e resolve ganhar dinheiro com isso, claro. Eis que no dia seguinte a Rosinha se depara com a placa Bad, referência ao álbum Bad. Assim, a Rosinha vê um monte de garoto em cima do Chico e fica com ciúmes, claro. Ele tenta voltar para ela, o empresário puxa o garoto para o show e chegando lá, ele canta a famosa música Pinga Nimin. Depois, canta outro modão e é vaiado pelo público. Assim, ele volta para a Rosinha, pede desculpas a ela e os dois resolvem esperar cair outra estrela cadente para ela desfazer o pedido. Curiosamente, o último quadrinho dessa história mostra o Chico de mão dada com a Rosinha, mas, na verdade, parece ser uma referência ao fato do Michael gostar muito de crianças. A turma do Penadinho já homenageou o nosso rei do pop várias vezes. Uma dessas homenagens ocorreu na edição 124 da Mônica, na Globo, na história, no vídeo de um astro. Nessa história, o Penadinho e sua turma resolvem sair à noite para dar uns sustos por aí e vão em estúdio de gravação fazer isso. Chegando lá, o diretor não se assusta, pois acha que estão fantasiados e diz que finalmente eles chegaram. Pede para eles tomarem seus lugares, pois ele estará ali. Então, o diretor diz que espera que eles tenham ensaiado seus passos até que a limusine chega e começam a estalar de dedos, uma mexidinha nos pés, uma tirada de chapéu e eis que ele aparece. Assim, a turma descobre que vão participar do novo clipe dele, Thriller. Então, demos passos do clipe representados nos quadrinhos pela turma do Penadinho. O diretor adora tanto a performance que nem percebeu que não eram os atores originais. A turma fica tão animada por terem virado os astros que decidem não assustar mais ninguém naquela noite. Como diz o Zé Vampir, deixa os sustos para o pessoalzinho comum. E no final, eles assustam o pessoal de uma maneira descolada agora. Mas, com certeza, uma das homenagens mais tristes ao nosso rei do pop foi publicada em agosto de 2009, na revista especial chamada Michael Jacker. Ela foi publicada em homenagem à morte do cantor e nela vocês podem conferir todas as histórias citadas aqui. Além de ter vindo com um belíssimo pôster de Chico Bento representando o rei do pop e a turminha ao fundo. Porém, sua última história era inédita e se chamava A Espera de um Astro, escrita por Paulo Bach. Ela começa com o Muminho trazendo uma caixa e o Penadinho perguntando se ele trouxe o que ele pediu e lá estava a famosa luva com lantejoulas do Michael. O Penadinho pergunta como ele está e o Muminho responde fazendo referência ao famoso álbum do Michael, Bad. Depois, ele mostra suas sapatilhas com meias brancas, famosas também, mostra o seu Moonwalk, mas acaba vendo estrelas. Em seguida, o Zé Caveirinha aparece debaixo dos holofotes segurando o chapéu na ponta dos dedos fazendo uma pose bem no estilo Michael Jackson. No quadrinho seguinte, ele faz uma caminhada como o Michael fez nos pisos iluminados do clipe Billie Jean, rodopia como cantor e finaliza com o famoso passo do filme Moonwalker, com aquela inclinação famosa do cantor. Que a gente sabe que era um truque, mas o Zé Caveirinha não sabia que era um truque não e acabou se estrupiando todo. Em seguida, o Lobby chega com a famosa jaqueta vermelha usada pelo Michael no clipe Thriller, o clipe do álbum mais vendido da história, onde o Michael dança ao lado de zumbis e se transforma em lobisomem. Por isso, o Lobby foi o escolhido para usar essa jaqueta. E por fim, o Zé Vampir com os famosos óculos escuros do Michael. Assim, eles ficam ensaiando enquanto ele não chega e ficam animados, pois logo vai chegar um astro por ali. Porém, a Dona Morte não chega nada animada e eles se perguntam por que ela voltou sozinha. Ela responde que o trabalho dela já é triste e pior ainda quando visita alguém assim e diz que ele foi direto para lá, por isso que ela veio sozinha. Você deve estar se perguntando, lá? Mas lá onde? Foi o que o Penadinho se perguntou também. Então aparece o nosso rei do pop dançando com os anjos no céu. Essa história, segundo o roteirista, surgiu poucas horas depois da notícia da ida do rei do pop. E ele fez como se fosse uma continuação da história no vídeo de um astro. E é interessante notar como ele pensou em cada detalhe de cada referência a um cantor. Curioso é que ela foi a primeira história da Turma da Mônica a ter o seu rascunho publicado antes da sua publicação original. Isso porque o Paulo Bach, roteirista da história, mostrou para o Maurício e o próprio Maurício divulgou na internet. E logo ela estava em diversos blogs e sites que eram um grande sucesso da época. Me lembro de como todos ficamos comovidos com a perda do cantor. E mesmo depois de 10 anos da sua morte, o Michael Jackson foi lembrado por todos como uma referência no mundo da música. Com certeza, alguém que sempre vai nos deixar saudades e nos proporcionou diversos momentos de alegria, seja nas suas músicas, seja nas histórias da Turma da Mônica. Mas e vocês? Conheciam alguma dessas histórias? Tem alguma outra que merecia ser citada aqui? Comentem aqui embaixo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostou, já sabe, deixe seu gostei embaixo. Se é novo no canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. E até a próxima, galera! FUNFAM!